E para encerrar o TJ Goiás de hoje, vamos acompanhar uma ação solidária de alunos do Externato São José, que receberam crianças da creche Santa Luzia para um café da manhã. O encontro foi bem legal. O sorriso no rosto de quem doa e também de quem recebe. Hoje, mais de 70 alunos da creche Santa Luzia receberam brinquedos, roupas e alimentos que foram arrecadados pelos alunos das turmas do sétimo ano do Colégio Externato São José. Eles estão sensibilizados para receber essas crianças, eles se vestem diferentemente, eles contam histórias, eles distribuem os presentes e há um momento de oração, um momento de homenagens e de entrega do que foi arrecadado pelas crianças. A entrega foi apenas uma das iniciativas do projeto Gesto Fraterno a serviço da vida e da esperança. O projeto, idealizado pela irmã Ana Rita, abrange todas as turmas do Externato São José e procura desenvolver valores como a fraternidade, solidariedade, sensibilidade e partilha. Isso faz uma diferença significativa. Tanto faz que quando eles terminam, concluem o nono ano, eles recebem o certificado de voluntariado que lista todas as expressões do projeto. E há alunos que saem e voltam em ocasião de concursos buscando o certificado, porque é um quesito de desempate, porque nós sabemos o valor de um programa, de quem efetivamente participa de um voluntariado. E os alunos se dedicam ao projeto e ficam satisfeitos de ajudar ao próximo. Tem tanta gente que tem tanto, né? E é muito legal a escola, principalmente, proporcionar para a gente essa oportunidade de poder ajudar tantas crianças. A essência do projeto é trazer a felicidade para essas crianças. É as que sentem especiais. A Eliane, mãe da Liz, sabe a importância desse trabalho realizado pelos alunos e pelo colégio e o quanto ele significa para a formação pessoal e cristã da filha. Eu vejo que ela vivencia o amor a Jesus Cristo na pessoa do próximo. Então isso é bacana. É um momento importante para ela na vida dela, na caminhada dela, inclusive como cristã. E os contemplados com as doações agradeceram cantando. E demonstraram alegria por essa fraterna parceria. Essa troca de condições. Eles que têm um pouquinho mais de condições, nós que temos um pouquinho menos de condições. Mas assim, isso não importa para nós. O que importa é essa afinidade entre as crianças, esse contato humano, que nos ajuda também.